Música Calor e festas de fim de ano, uma combinação perfeita para quem quer ganhar um extra ou sair da fila do desemprego. Mesmo que seja por temporada, ninguém perde a esperança de conseguir uma vaga. Doze horas por dia de trabalho. Muitas vezes tem sido assim a rotina de Fernanda, confeiteira em um restaurante na Barra da Tijuca. Ela passou algum tempo nos Estados Unidos e foi contratada aqui como temporária para ficar durante o mês de dezembro. Fernanda se esforça para ser efetivada. Eu estou tendo a oportunidade de criar novas coisas, trazendo novas sobremesas para casa. E além de tudo, eu tenho até a chance de ficar aqui no emprego, não apenas ser um emprego temporário. Acho muito legal essa oportunidade. No restaurante, essa é a época de maior movimento, porque as pessoas também pedem encomendas em casa. Trinta pessoas foram contratadas para o período de festas. As empresas começam a fazer comemorações, começa a ter outro tipo de contágio entre as pessoas, aquela coisa de presente, amigo oculto e tal. E que tal unir o útil ao agradável? Sol, praia e um dinheirinho extra. Neste clube de esportes montado na Praia do Pepe, na Barra da Tijuca, 60 jovens vão trabalhar durante o verão. Entre eles, Marcel, jogador de futebol e que está parado há um ano. Para o atleta, é a chance de mostrar o trabalho e quem sabe voltar ao mercado. Dá pra unir o útil ao agradável, senão a gente tentava outra coisa, mas aqui dá tranquilo. Vai com a grana, dá pra pagar as contas, ainda sobra um dinheirinho ainda pra sair com a namorada. Ana Silvia, estudante de educação física, também foi selecionada para o projeto que acontece no verão. Ela vai praticar esportes com os banhistas. Quer emprego melhor? Praia, sol, esporte, tudo junto, tem coisa melhor. Ganhando dinheiro? Ganhando dinheiro.